Gurizada, vamos para a coletiva de Renato Portalupe, mas antes não se esqueçam, vão lá na Onexbet, que é a nossa parceraça, cupom NOTEG1X, te cadastrou, botou esse cupom, tu já ganha 100% de bônus, lá na Onexbet tem todos os campeonatos possíveis do Brasil e do mundo, e tu pode ganhar aí 100% de bônus. Cadastrou, botou o cupom, NOTEG1X, ao fazer o depósito, tu vai ganhar 100% de bônus. Colocou 50, ganhou 100, colocou 100, ganhou 200, beleza? Bora então para a coletiva e ver o que vai ser dito por Renato Portalupe, bora! Está de bacaninha mesmo. Vamos lá então, começando aqui a entrevista coletiva do técnico Renato Portalupe. Renato, bastante calor, primeiro tempo do Grêmio com muita movimentação, mas no final o Grêmio conseguiu ser importante. vitória fora de casa. Parabéns pelo resultado. É o mais importante, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar bastante, em todos os sentidos, mas faz parte, né, em liso do campeonato, é muito calor, o adversário não dando muito espaço para a gente, o gramado ruim, a gente já sabia que nós iríamos encontrar esse tipo de gramado, como vamos encontrar outros, infelizmente é assim o nosso campeonato raiz, mas então é por isso que não adianta a gente exigir demais do grupo. A única coisa que eu cobrei deles no intervalo do jogo era que a gente tivesse mais vontade, aí sim, a vontade tem que cobrar deles, estava quente para a gente, estava quente para eles, por isso que eu troquei também, botei sangue novo no segundo tempo, melhoramos um pouco, mas acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu fazer o gol, que nos deu três pontos, que era o nosso objetivo. Renato, eu quero te perguntar sobre centroavante, você falou, né, do sangue novo, sangue novo entrou hoje, mas a pergunta é sobre centroavante e até mesmo sobre jogadores que possam estar fora do Grêmio, não sei se você vai responder sobre isso, hoje surgiu a informação na Argentina que o Cavani interessa ao Grêmio, queria saber se é verdade, o que você pode falar, e sobre o André Henrique, que entrou hoje, saiu do banco de reservas, fez gol, mas você tem escolhido o João Pedro Galvão para iniciar a partida. A gente tem que dar uma sequência para o João, né, o ano passado não teve tanta sequência assim, por causa do Soares, o André eu conheço bem, o João era necessário que ele começasse a jogar esse ano, dar uma sequência para ele, para ele mostrar o porquê que ele veio, fiquei feliz com o último jogo dele, que ele fez o gol, hoje ele iniciou de novo, mas hoje a equipe toda não esteve tão bem assim, devido ao calor, devido ao gramado, enfim, início da temporada é assim mesmo. Então a gente tem que dar confiança, tem que dar espaço para o jogador mostrar o futebol dele, ele de uma forma ou de outra, quando ele não faz gol, mas ele é um jogador que briga bastante, nos ajuda, e vai ser assim, esse revezamento deles aí na frente, tanto com o João como com o André, acho que o mais importante de tudo é quando a gente consegue as vitórias, né, independente de quem faça os gols. Quanto ao Cavani, olha, você sabe o quanto que eu respeito todos vocês, ontem mesmo o presidente mandou um ofício para um colega de vocês da imprensa, desmentindo a contratação do Gabigol, nunca houve esse papo aqui dentro da arena, nunca houve o papo entre quem manda no futebol aqui dentro do Grêmio. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, o colega de vocês, seja ele quem for, não ficar inventando história, não ficar falando besteira, que é mais uma barrigada que vocês estão dando, que eu estou dando a minha palavra, que não existe nenhuma situação quanto ao Cavani. Por que que eu falo isso? Eu respeito o trabalho de vocês, mas vocês, vocês que eu digo um ou outro, pega uma informação, vai lá, joga no ventilador, não quer saber se é verdade ou é mentira. E aí o que que acontece? Fica iludindo o nosso torcedor, com A, B ou C, coisas que nunca saíram desses nomes de dentro do Grêmio. Então o Grêmio tem um treinador, tem um presidente, tem um vice-presidente, tem um executivo. Desses quatro, sempre a gente decide as melhores coisas para o Grêmio. Então esses dois nomes, não toquem mais nesses dois nomes, que não tem nenhuma possibilidade, nenhum dos dois jogadores com todo respeito a eles, virem. Então não fiquem, sabe, alimentando o torcedor, não fiquem inventando história. Se não tem assunto, se não tem papo, não inventem, não inventem, por favor, porque senão daqui a pouco nós vamos começar a mentir para vocês também. Entendeu? Aí vai ficar ruim. Parabéns pela vitória. No fim da temporada passada, tu destacou que o campeonato gaúcho seria... Cara, mas é impressionante, velho. É impressionante. Ah, vamos começar a mentir, mas, cara, a gente acha que é uma mentira para o torcedor, velho. Então sejam honestos. Estão negociando com quem, cara? Se o Grêmio não está negociando com ninguém, então está negociando com quem? Não é Gabigol, não é Cavani, não é Babacar, não é isso. Ah, para, velho. Só um pouquinho. Falam que estão negociando com vários e agora não estão negociando com ninguém. Vai trazer quem, cara? Pô, é sacanagem isso, velho. É uma vergonha com o torcedor, cara. Não é questão de... Ah, jornalista está inventando. Cara, são apurações. São apurações de dentro do Grêmio. E aí eles vêm a público e falam totalmente diferente. Cara, eu não vou passar pano para a direção. Desculpa, eu não vou passar pano. Não vou passar pano para a direção. Eu só quero que eles sejam claros, transparentes com o torcedor. Nós, sócios, principalmente, pagamos, cara. Pagamos todos os meses e nós queremos que o Grêmio contrate, que o Grêmio seja transparente. Cara, que coisa ridícula. A gente vai mesmo com o João Pedro Galvão e com o André Henrique para a temporada? A janela está fechando e o Grêmio não está negociando com ninguém, parece? Ou vai trazer algum cara totalmente desconhecido? É incrível isso, cara. ...utilizado para testar os jogadores vindo das categorias de base. E que você só não faria isso caso a diretoria fosse contrária. No início desse campeonato garoto, você não tem utilizado tanto os guris das categorias de base do Grêmio. Por quê? Os garotos estavam na copinha, né? Estavam até esses dias e agora está tendo um jogo a cada três dias. Alguns garotos eu tenho aproveitado, sim. Outros, aí entra o problema dos empresários. Dos empresários que acham já que os jogadores são Messi. Entendeu? E não vai ter essa facilidade para a renovação do contrato deles, não. O Grêmio tem um padrão, todos eles estão seguindo o mesmo caminho. E o Luiz Wagner, que é o executivo, está de parabéns pelo caminho que eu tenho tomado. Antes do jogador Priscila mostrar. Chega de ver o jogador ganhando um salário muito alto antes mesmo de provar. Então tem os gatilhos. Começa com um salário bom, com todo respeito a todos eles. É assim que a gente tem feito com os garotos. Começa com um salário bom, tem os gatilhos. Automaticamente o salário deles vai aumentando, dependendo do que ele apresenta dentro do campo. A gente não pode começar dando um salário altíssimo antes de ver o que ele vai fazer dentro do campo. Depois, se começa a jogar, que a gente sempre espera que isso aconteça, começa a jogar bem, imagina para onde vai o salário dele. E aí tem o lado A e o lado B da moeda. E se não aproveita as oportunidades? Tem um salário alto, se acomoda. Então o torcedor pode ficar tranquilo, que nós estamos no caminho certo. A gente sabe o que a gente está fazendo. Todos os garotos vão ter, aos pouquinhos, as oportunidades deles. Desde que ele renova o contrato. Desde que os empresários não acham que os jogadores são, como já falei, um novo mestre. Entendeu? Antes eles mostraram dentro do campo. Então no momento que eles vão renovando o contrato, no momento que eles ficarem satisfeitos também com o contrato que o clube está dando para eles, que é muito bom, a gente aproveita mais os garotos. O Gustavinho, por exemplo, não está aqui hoje, justamente por causa desse problema. Então, o jogador, eu já falei para ele, tem todo o direito de assinar ou não. Mas o padrão do Grêmio é esse. Chega de começar a dar um salário alto, anda o jogador mostrado aí no campo. No momento que ele mostrar, aí tem os gatilhos. Renato, a gente fala muito a respeito, se fala muito a respeito da busca do Grêmio por um centroavante de impacto. Como é que é para ti trabalhar principalmente com o JP Galvão e com o André Henrique, para eles se manterem com confiança e jogando e com confiança, até que esse nome de impacto chegue ao ataque do Grêmio? Eu passo toda a confiança para eles, tanto um quanto o outro, muito satisfeito com os dois. O ano passado nós tínhamos o Soares, então eles sabem que o Grêmio vai disputar estadual, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Libertadores, vai disputar o Brasileiro. É necessário um grupo grande, um grupo com qualidade. Então, esse atacante a gente quer, como a gente quer mais dois, três jogadores em outras posições, a gente não vai falar as posições, mas não vai falar os nomes dos jogadores. Hoje o Grêmio tem uma certa quantia para gastar, mas hoje em dia está difícil encontrar o jogador. E a gente não pode sair para dar uma satisfação para o nosso torcedor ou para você, sair contratando qualquer jogador e de repente chegar aqui e não é aquilo que a gente esperava. A gente não pode errar nesses tiros, já não tem muito dinheiro. E o pouco dinheiro que a gente tem, a gente procura demorar um pouquinho mais, mas a gente vai procurar acertar nas contratações. O torcedor pode ficar tranquilo que nós não estamos parados. Nós estamos nos movimentando, mas está difícil. Está difícil para todo mundo, está difícil para até outros clubes que têm muito dinheiro. Então, muita calma nessas horas para a gente não dar o tiro errado. Renato, a gente fala dos garotos, mas também veio um jogador experiente e hoje mais uma vez jogou, que é o Marquezinho. E você já havia falado que você deu oportunidade ano passado para os goleiros e o grande terminou boa parte da temporada como titular. O quão foi importante ter o Marquezinho no grupo e o quão ele está te dando segurança no gol, ter um jogador experiente como ele, campeão de Copa América, chegado, futebol europeu para o time do Grêmio? É mais um jogador que veio para nos ajudar, independente da idade. Eu acho que eu estava, não, eu estou satisfeito com meus goleiros. Tanto é que nos ajudaram bastante ano passado, tanto o Chapecó como o Kaique. E agora chegou mais um goleiro, até porque saíram dois. Eu acho que é essencial quanto mais forte nós tivermos jogadores no grupo, de qualidade. Jogadores que são experientes também, junto com alguns garotos que a gente tem. É fundamental você mesclar o grupo com juventude e experiência. Então é mais um que chegou para nos ajudar, como vão chegar mais dois, três para nos ajudarem. Deu? Renato, em uma coletiva do ano passado você falou que o André Henrique tinha alguns defeitos. Visto que teve uma pré-temporada e eu tenho quase praticamente um ano que ele está no Grêmio hoje no clube. Além do entrave que tem para contratar um centroavante. Você acha que ele mudou um pouco de patamar e que ele pode assumir um protagonismo maior dentro do clube hoje? Vai depender dele. Você não viu como o André chegou aqui. Hoje o André pode ter certeza que melhorou. Melhorou bastante isso mesmo. Ele pode falar, você pode fazer essa pergunta para ele. E ele tem todas as condições de evoluir ainda mais. Aí você fala que ele está aqui um ano. Ele não teve tantas oportunidades assim o ano passado. Porque devido aos Soares, o próprio João Pedro também passou por isso. Este ano ele está tendo algumas oportunidades. Eu conheço bastante. Ele pode subir ainda mais de produção. A gente continua lapidando ele. Ele tem um defeito que eu falo bastante dele. Não vou falar aqui. E ele vai melhorar no momento que ele parar de ter esse tipo, digamos assim, até infantil dentro do campo. Ser um atacante de área ele precisa ser mais esperto nesse sentido. Infantil. As oportunidades estão aí. Eu acho que todo mundo viu isso. Tanto é que o Grêmio investiu bastante nele. Investiu 1 milhão e 200 mil euros na compra de 50%, 140% do passe dele. Então está todo mundo vendo ele. É um jogador jovem que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante ainda. Renato, talvez o detalhe que tenha pegado mais na última entrevista do Brum tenha sido esse prazo que ele deu. Essa data do final da janela europeia do dia 30. Dá para se falar que o Grêmio espera realmente essa janela? E que esse jogador pode realmente vir de fora e não aqui do mercado brasileiro? Boa pergunta. Talvez sim. Talvez não. A gente está trabalhando. Eu tenho feito minhas ligações, principalmente com a diretoria. Mas aquilo que eu falo, às vezes tenho dinheiro, mas é difícil, né? Por causa que nem sempre você vai encontrar um jogador disponível. E é difícil você encontrar um jogador disponível para chegar e cheguei, entendeu? A gente tem esse dinheiro, mas a gente não encontra esse jogador. Então é muita calma. Independente do dia 30 ou não, é aquilo que eu falei. Pode ser antes, pode ser depois. Depois, a gente está trabalhando. O importante é a gente não errar. Não errar. Não adianta a gente se precipitar. Ah, trouxemos esse jogador. E, de repente, não era aquele jogador que a gente queria. Então a gente conversa bastante com o presidente Guerra. A gente conversa bastante com o Bruno, com o Luiz. A gente faz sempre reuniões. A gente conversa bastante. A gente está se movimentando. Mas muita calma, calma para a gente não errar. A gente não vai sair contratando por contratar, para dar satisfações, para A, B ou C. E, de repente, não é aquele jogador que a gente espera para nos ajudar. Renato, no primeiro tempo o Grêmio teve muita aproximação e também ultrapassagem com o Lucas Bessosi e o João Pedro ali pela direita. Não conseguiu fazer isso no lado esquerdo com o Reinaldo e o Nathan Fernandes. Tanto que o gol no segundo tempo sai de uma jogada em que há uma aproximação e a ultrapassagem do Vídeo Jacante. E a boa colocação do André Henrique dentro da área. Por que o Nathan Fernandes e o Reinaldo não têm conseguido ser mais incisivos, fazer essa ultrapassagem? Não conseguiram fazer isso no primeiro tempo? Bom, eu tenho falado para vocês desde a primeira rodada que eu estou rodando o grupo. Estou dando oportunidades para todo mundo, independente da idade, independente da posição, o jogador tem que aproveitar. Como eu sempre falo para vocês, eu falo para eles. A fila anda. Então, você tem que aproveitar as oportunidades. Se você não aproveitar as oportunidades, seja quem quer que seja, independente da posição, está todo mundo vendo, está todo mundo analisando. Então, se estiver dando condições de continuar no jogo, continua. Se não, vai dando espaço para o companheiro e aí é com esse. Quem ganha a posição dentro do campo são os jogadores. O treinador, no momento em que vem um jogador que vai ajudá-lo, não vai deixar ele no banco, vai botar ele para jogar. A princípio, volto a repetir, mais alguns jogos, vamos rodar o grupo. Depois, sim, aí sim a gente vai começar a ver realmente quem começa os próximos jogos. Obrigado. Fechado, então, a entrevista foi ali. Não veio ou não? Respondendo. Agora vem vários torcedores até aqui do Brasil para poder conhecer o Renato, tirar foto. Mas é isso aí, fechou a entrevista coletiva, Renato. É, rapaz. Ô, Luciano, desculpa. Não, tá aí. É importante, né? Teve uma nota. Né? Teve uma nota. Ó. Não, não. Vamos falar de futebol. Então, quer dizer, sabe? A direção está trabalhando. Aí começa de novo a gente tomar pedrado aqui. Ah, estão passando pano, é isso, não sei o quê. Tem que contratar, tem que dar uma satisfação para a torcida. É óbvio que sim. É óbvio que o torcedor não pode ficar sem uma resposta e o torcedor quer a contratação para ontem. Só que é o seguinte, os caras estão trabalhando. E exatamente para não errar. Dentro de uma realidade financeira, dentro de um contexto, dentro das suas possibilidades. Enfim, cara. Enfim. Renato, então, negou Gabigol, negou Cavani. Eu só não entendo o porquê que elas não perguntam sobre o Abubacar, cara. Será que é o Abubacar? Porque o único nome até agora que não negaram é o de Abubacar. O único nome que não negaram até agora é o Abubacar. Porém, nas últimas, duas coletivas não perguntaram de forma enfática. E o Renato não quis dizer se o Grêmio espera o reforço de fora do mercado europeu ou se vai ser daqui dentro do Brasil. Mas o Renato também disse uma coisa muito importante. Faz ligações. Ligações. Ele não está ligando para o Abubacar. Ele não está ligando para jogadores estrangeiros. Ou está. Pode ser até daqui do Brasil. Só que, cara, é aquela coisa. Eu acho que o Grêmio não vai trazer apenas um jogador. Se for trazer um do Brasil, mediano, mediano para bom, no caso, né? Cara, eu não duvido de o Daverson acabar vindo. Só que eu não quero só o Daverson. Se vier o Daverson, não só o Daverson. Tem que ter um nome de peso. Tem que ter aquele grande reforço que eles falam. Então, não pode ser só o Daverson. Não me venham trazer o Daverson como solução. Isso que é um grande problema. O Grêmio demorar, demorar, demorar e não trazer um grande nome. Este que é o problema. E o que vocês acharam aí da coletiva do Renato? Comenta aí. O que tu achou? Foi esclarecedora? Sim? Não? Estão preocupados? Comenta aí e deixa o like aqui na live, aqui no vídeo.